E na Ilha do Sal já iniciaram os preparativos para a asfaltagem das ruas das cidades de Santa Maria e Espargos. As obras vão abranger as principais vias destas duas importantes localidades do Sal e neste momento decorrem os trabalhos de preparação do piso para receber a camada de asfalto que já se encontra na ilha. As obras já iniciaram e neste momento decorrem os trabalhos de ligação dos canais de esgotos e fixação dos tubos e condutas que irão atravessar a estrada antes de receber a camada de asfalto que irá percorrer as principais vias de acesso das cidades dos Espargos e Santa Maria. No ato de descerramento da placa frente à Câmara Municipal dos Espargos o autarca Júlio Lopes falou sobre a importância da obra para o município que dirige. É uma obra cujo montante é elevado, não é? 230 mil contos que visa pavimentar em asfalto as principais avenidas, todas as avenidas da cidade de Espargos e de Santa Maria e as ruas estruturantes dessas duas localidades. Como estão a ver, é das maiores obras da Câmara Municipal e vai ter um impacto enorme na requalificação, que é o nosso grande objetivo, da Ilha do Sal, designadamente neste caso concreto, das cidades de Espargos e Santa Maria. E vamos dar uma outra estética à cidade de Espargos. Em Santa Maria, tirando aquela zona central, que a zona tem que ser por pavimento em calçada e como estão a ver, estamos a requalificar todas essas calçadas no centro de Santa Maria, outras ruas vão ser objeto de asfaltagem. E o centro histórico dos Espargos continua em calçada, não é? Não, a zona aqui do... temos aqui o pedonal de Toi Pedro. A preguiça, como sabem, vamos inaugurar a requalificação de preguiça dentro de dias. A preguiça vai ser toda em asfalto e em pavê, Ribeira Funda. Em São Matias vamos também asfaltar mais ruas, Ribeira Doze, Bairro Novo 1, ou seja, todos os bairros da cidade de Espargos vão beneficiar também, sobretudo aquelas vias estruturantes, as avenidas e as ruas estruturantes, vão ser objeto de asfaltagem, que, como sabem, é o piso mais adequado para a cidade. E, ao mesmo tempo, como estão a ver, estamos a fazer trabalhos de pavimentação, de acrescentamento, nas zonas onde não há, onde é terra batida. As obras irão decorrer simultaneamente nos Espargos e Santa Maria, onde, após serem resolvidas as ligações da rede de esgotos, será aplicada a camada de asfalto que já se encontra no Porto de Palmeira. A obra, orçada em 230 mil contos, está a cargo da empresa Armando Cunha e foi oficialmente lançada hoje com o descerramento da placa frente à Câmara Municipal dos Espargos.